A CMP apresenta a LT01, a máquina automática para observação de micro-fendas em ampolas e fialas que contêm produtos injetáveis utilizados pela indústria farmacêutica. Resultado de um adequado estúdio, é um equipamento simples, compacto e de fácil uso para o utente final. A CMP encontra-se em linha com a nova SA9. A interface operadora controla, neste caso, as duas máquinas. O produto é carregado por meio de cestos ou então pode originar-se de uma máquina que inspeciona CMP, colocado na origem e conectado em linha. Sucessivamente, entra na cóclea que executa a inversão do produto em modo que possa apresentar-se na estação de controle em posição horizontal. Um sistema com quatro estações de controle permite a verificação da integridade do recipiente em toda a sua superfície. A descarga elétrica se produz em cada estação e pode ser calibrada oportunamente, podendo assim detectar corretamente a condutividade do recipiente. Sucessivamente, o produto é levado para a saída, onde o dispositivo pneumático separa os produtos. Um software apropriado de gestão em Windows XP, conforme as normas CFR 21, parte do município, permite o uso correto do LT01. Todas as peças são de alta qualidade e são fornecidas pelas renomadas empresas PLC Siemens, Montor Siemens e Festo Pneumático.